E aí, pessoal, tudo beleza? Olha só, nós começamos o Ação desta semana informando que a editora do IFCE, a Edipse, lançou um edital para publicação de livros de extensão. Serão seis obras originais e inéditas que serão submetidas à avaliação e seleção da editora, provistas a contribuir com a disseminação das atividades extensionistas realizadas no âmbito do nosso IFCE. Os livros serão publicados no formato de e-book. As propostas deverão ser submetidas no site da editora, editora.ifce.edu.br, até 21 de outubro. Mais informações podem ser consultadas no edital. E olha só, agora a gente destaca mais uma novidade do nosso instituto, o painel orçamentário. Esse painel foi desenvolvido pela Pró-Reitoria de Administração e possibilita, com atualização semanal, a visualização simplificada das informações da execução orçamentária de todas as unidades do IFCE. E o mais legal, a ação é fruto de um projeto desenvolvido por dois alunos do curso de Ciência da Computação, lá do campus de Aracati, o Luan Fernandes, de França, e também a Melissa de Souza Felipe, tendo como orientadora a professora Érica Galindo. Parabéns pela iniciativa, pessoal. E para fechar, olha só, a gente informa que vem aí mais uma maratona de emoções e de muita diversão. A final começa hoje, sexta-feira, lá no campus de Limoeiro do Norte, a segunda etapa da fase estadual dos jogos do Instituto Federal do Ceará, os IFCE, competição que segue até o domingo, dia 11. As etapas incluídas nessa etapa são as seguintes, voleibol, rolê de praia, handball, futebol de campo e judô. Então, muito boa sorte aos alunos atletas de todas as modalidades. Você confere os detalhes destas e de outras notícias no nosso portal, claro, e também nas nossas redes sociais. Segue a gente por lá, hein? Bom final de semana, galera! Tchau, tchau!